Olá Teru, olá você que acompanha o programa Vida e Saúde. Estou aqui com a Agatha Lemos, eu sou o Michelson Borges, somos editores da revista Vida e Saúde, como a gente sempre diz, a irmã mais velha do programa Vida e Saúde. Nessa edição, já falamos sobre a questão da saúde mental, acompanhamos um congresso internacional, estivemos presente ali e também estivemos presente, como revista Vida e Saúde, num congresso em São Paulo, que tratou sobre a questão do câncer, últimas novidades e últimas discussões a respeito desse problema grave que assola o planeta. E a Agatha escreveu a matéria aqui junto com a Milena a respeito desse assunto. Agatha, quais foram as discussões mais importantes ali e o que vocês trouxeram aqui para a revista Vida e Saúde desse congresso? Michelson, a gente teve assim, foram muitos pontos importantes para a gente discutir, mas eu gostaria de selecionar para o telespectador do programa Vida e Saúde algo que tem mais a ver com o dia a dia dele, que é essa busca por um estilo de vida saudável. A gente acompanhou que um médico especialista do Sírio-Libanês, ele comentou a respeito dessa dúvida que paira, o câncer ele é o quê? Ele é hereditário? O câncer ele é uma loteria ao contrário? O câncer é estilo de vida? E aí ele conseguiu resumir tudo isso relacionando um ponto ao outro. Então existe sim a probabilidade, o câncer é probabilidade, mas aí entra fatores externos. E o que isso significa? Que aí o nosso estilo de vida e também outros fatores talvez que a gente não tenha controle... Talvez o fator genético também... O genético é ali entre 15% que eles comentaram. Então o genético 15% mais ou menos. A probabilidade está aí, realmente existe. E aí onde entra o nosso estilo de vida, a nossa busca? Entra que a gente pode acelerar ou barrar essa probabilidade, esse gatilho para desencadear o câncer. Acabou que isso me marcou muito e me marcou também a fala de um outro médico que disse que a saúde deveria ser disciplina nas escolas. Porque saúde, mais do que a gente querer ser um desejo, uma necessidade ou ser até um direito do cidadão, ela é uma responsabilidade. Então que isso deveria estar em cada um de nós, né? Que cuidar da nossa saúde é uma questão de responsabilidade. Não só a nossa, mas a nossa família, dos filhos, enfim, né? Além do médico do Ciro Libanês, a gente tinha ali também o diretor da Anvisa, né? Sim. Tínhamos um especialista ali também nessa área de câncer que entrevistamos para a edição de junho, né? Na edição de julho, né? Julho, a próxima edição. Ele estará nessa edição. Enfim, mas uma coisa que me chamou a atenção também é o detalhe de que todas as pesquisas recentes nessa área e em outras, né? Estão simplesmente corroborando uma linha editorial que nós defendemos já há mais de 80 anos como revista Vida e Saúde. A questão do estilo de vida saudável. O estilo de vida preventivo, né? Exato, né? Para prevenir, para ajudar você a ter uma vida mais longa, se for o caso, mais melhor, né? Enquanto você vive, né? Com mais qualidade de vida. Vale a pena realmente conferir essa matéria e outras para que você possa, tanto quanto dependendo de você, se prevenir desse e outros males. Grande abraço e continue assistindo aí o programa Vida e Saúde. Vida e Saúde. Música 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 Música